aqui. Mirti, quem quer falar? Mais pergunta aí, vamos lá. É uma colocação, né? Aqui no Brasil, embora não tenha esse mesmo conceito, lá da Dinamarca, do cohousing, a gente tem comunidades de permacultura, que você tem um centro comunitário e tudo girando, aquelas casinhas girando em torno disso daí. Eles têm um mapa, que geralmente se segue esse mapa, e são pequenas comunidades de, no máximo, oito famílias que estão ali trabalhando, inclusive trabalhando com agricultura orgânica e sustentável. Então, você vai encontrar isso muito na Bahia, você vai encontrar muito em Pernambuco, até na Paraíba já existe também, né? Mas não é uma coisa assim, massificada. Eles dão cursos e mais cursos sobre montar esses pequenos grupos de permacultura, né? Inclusive, as casas são feitas naquele modelo antigo de sapê, um sapê mais bem arrumado, né? Às vezes com carnaúba, com materiais que demoram para se deteriorar. Isso é um ponto. Agora, a gente vai ter também um... um grupo de pessoas que se reuniu em Triunfo, em Pernambuco, que é uma serra altíssima, ela tem mais de mil metros de altitude. Inclusive, eu fui convidada para participar, são doze casas, uma área comum, eles começaram entre 2008, 2007, 2008, a montar a ideia para poder comprar. Então, essas doze famílias adquiriram este terreno em Triunfo e fizeram cada um a sua casa, mais ou menos nos mesmos moldes, tendo uma área comum, que seria o refeitório, seria a área de recriação, tudo isso daí. E as casinhas separadas, cada um morando na sua casa. Então, são doze famílias. Isso em Triunfo, isso já existe. As pessoas estão lá. Inclusive, quando eu coloquei um baobá lá no sítio, a minha amiga comprou umas mudas de baobá lá em Salvador e levou para lá, para... e a gente brincou muito, porque ensinaram que para o baobá pegar e começar a engrossar o talo, tinha que ter uma dança xamânica, né? Tocando os deuses aplicando para poder... Aí ela disse que tinha um babalorixá lá que ia fazer isso para ela, o cara demorou tanto que ela disse, quem vai ser a xamã sou eu, e ela levou um bombo. E eu fiz a mesma coisa no meu baobá, levei um bombo para poder fazer a dança xamânica lá para o bichinho pegar, né? E ele está crescendo, o bichinho, né? Então, é isso aí. Tem essa comunidade em Pernambuco, que foi montada, idealmente, entre 2007 e 2008 e 2009, eles compraram o terreno que fizeram. E eu não me engajei exatamente, porque era longe demais, era em Triunfo, é mais de 600 quilômetros daqui, né? Ficava meio difícil para poder construir qualquer coisa. Aí tem Nova Chavantina, que é no município de Nova Chavantina, que é em Mato Grosso. Existe uma comunidade que eles compraram o terreno e cada um construiu sua casa, também tem uma área comum, né? Só que desvirtuaram o propósito, inclusive fizeram muitas danças, muitas meditações lá em Nova Chavantina. Era um grupo que se propunha, inclusive era da academia, depois essas pessoas todas trocaram, venderam suas casas e só tem jeito da elbiose lá, nesse grupo, né? Quer dizer, desvirtuaram o propósito. Depois aí começaram a vender a casa, eu não sei nem como é que isso está hoje. Esse de Nova Chavantina, eu não sei quanto tempo tem, mas faz mais de 10 anos. Outro grupo, esse foi no modo diferente, que é do pessoal da Rede Nave, Nós Nascidos das Estrelas, que fica no município de Cavalcante, em Goiás. Relativamente, tanto Nova Chavantina como Cavalcante ficam relativamente próximos da Serra do Roncador, que é uma história, uma lenda clássica de mundos intraterrenos que saem de lá, né? Então, Cavalcante foi diferente. Existe um rapaz chamado Madson, que eu já trouxe ele para João Pessoa várias vezes. Ele deve ter uns 65 anos, 66, 67, por aí. Eu já trouxe ele, acho que umas três ou quatro vezes para João Pessoa. Aproveitei que ele vinha para Pernambuco e a gente trouxe de carona para cá, para João Pessoa. E ele é o fundador dessa Rede Nave. E ele já está na 21ª, 22ª edição do Encontro Nacional da Rede Nave, que acontece agora em Cavalcante. Ele fez um trabalho tão bem feito que o Estado de Goiás deu para ele 600 hectares para ele desenvolver esse projeto. É um projeto que, por exemplo, visa uma vida natural. Você vai ter lá agora casas, inclusive, alguns são de madeira, os outros são de concreto, mas ele tem exatamente uma área comum, uma área para palestras, uma área para eventos, só da Rede Nave. E tem cada pessoa que vai construir a sua casa, a sua gleba. E são 600 hectares que estão entre comunidades quilombolas e comunidades indígenas. Então, ele está no meio desse negócio. E lá dentro, todo local é tudo de cristais de quartzo. Tudo é de cristal de quartzo. Você tem muito cristal de quartzo, tem muita aloe vera. Do município de Cavalcante, da cidade-sede para ir para lá, tem lugar que você tem que botar corrente na roda do carro. Mas, Márcio, vive lá hoje, nesse lugar. Tanto é que ele disse, Mirtze, olha, seu plano B é aqui em Cavalcante. Quando você quiser, ele está de portas abertas para você aqui. E é um lugar muito alto, né? É um lugar muito alto. Mirtze, não sei se vai concluir. Eu tenho uma pergunta, você falando, me veio aqui, é para a Nádia também, né? E eu pensei que, na sua fala, você ia mencionar isso, né? Quando você falou, parece que triunfo mil metros de altitude. Porque tem um grupo de pessoas que estão se preparando para as catástrofes, inclusive tsunamis. e que, por exemplo, me parece que, não sei se é a Chapada de Diamantinas, ali, para aquela região ali, que eles entendem que seria um ponto estratégico para quem quer sobreviver o que poderá estar vindo aí. A minha pergunta é, vocês têm conhecimento, essas comunidades que você citou, tem algo a ver com isso? e, se vocês sabem, me informem. Olha, veja bem, a gente discute essa história desde 2005, tá? Discute. Só que, muito antes, a gente já havia trocando figurinha com o povo, né? Mas, discutir abertamente, a partir de 2005, a gente já discutia. Madson, ele tem o mapa do que ele chama de... do que será o Brasil depois dos cataclismos. Só quem tem esse mapa é ele, o Exército. Porque a Rede Nave, a Rede Nave foi uma dissidência de um grupo do Exército, que era Exército e civis. Aí, o Exército disse, eu não quero civis mais aqui dentro. Aí, houve uma cisão. E, quando houve essa cisão, saiu o pessoal do Exército, ficou lá. Tanto é que eles têm bunker lá na Chapada do Araripe. O Exército tem na Chapada do Araripe, tem lá perto de Madson, em Cavalcante. A Chapada do Araripe, ele é um grande paredão, porque é uma das chapadas mais altas que tem e mais robustas. Porque ele é o encontro da Serra da Borborema, de uma serra que tem lá em Matias, lá no Rio Grande do Norte, que é o único lugar alto que vai ficar do Rio Grande do Norte. Então, existe esse mapa. E o Exército, ele construiu bancas nos locais chaves desse mapa. E Madson tem esse mapa, porque ele era desse grupo, que era com o Exército e se dissolveu, saiu. Aí, ele fundou esse Rede Nave. O Rede Nave significa nave é nós, lá nascido das estrelas, um negócio assim. É uma abreviação, nave é uma abreviação. E também a academia que eu faço parte, ela tinha uma comunidade que ia se formar em Goiás. Mas, não minto, em Goiás seria essa nova Chavantina, que ficou só o pessoal da Eubiose depois. E teve uma outra que era no sul de Minas, e que não deu certo. Esse do sul de Minas eu estava inscrita e não deu certo, dissolveu-se. Era um grupo que se formou para cada um dar uma cota, comprar cada um um terreno dentro de um terreno grande, que seria adquirido. Então, existem os scores. Você tem que estar pelo menos a mais de 300 quilômetros da costa brasileira. A única exceção a isso é se nesses 300 quilômetros, antes desses 300 quilômetros, você tiver algum paredão. O primeiro paredão que eu encontrei aqui foi a areia, que é exatamente no final de um cordão de serras, e que talvez seja o último lugar, que lá vai ser praia. Futuramente, lá vai ser uma praia, possivelmente. E eu trouxe Madison para lá. Eu levei Madison para lá para ele ver. Aí ele falou, explicou lá tudo, como é que poderia ser de acordo com o mapa, de acordo com a intuição dele. E também seria minha intuição também. Mas, como Mádia falou, você tem um programa e às vezes o programa embaralha e ele manda para outra coisa. Então, não pode ser acima de mil metros de altitude por conta das próprias tempestades solares. Então, tem que ser uma altura mediana, entre 600 metros de altitude até mil, mais ou menos. Não pode ter nenhum açude acima de você, nem nenhum rio acima de você. Você tem que estar acima dos rios, muito acima dos rios. Porque todos eles vão bombar. Todos eles vão bombar. No caso, seria tsunami mesmo, né? Um dos efeitos disso que está havido aí. Seria tsunami. Então, o que é esperado... Tem a história do tsunami, tem a própria crosta da Terra que vai girar, né? No momento que a crosta girar um pouco, e daí por conta do aquecimento global, que a gente sabe, o próprio interior da Terra, ela vai chegar num momento em que ela vai estar tão instável que a crosta gira. A crosta vai girar. E no que ela girar, vão ter muitos terrenos que eles vão ser inundados, embora depois eles sejam... Volta ao normal. Mas vai ter outros que vão ficar totalmente semelhantes. Vamos... Eu gostaria que você, depois de conversar, agendar um bate-papo sobre essa temática, né? Eu vou mandar uns mapos para você. Eu vou mandar uns mapos para você. Você vai cair duro para trás. Eu sei. Eu tenho acompanhado alguma coisa assim, claro, né? Incipientemente, né? Mas eu gostaria que, se você puder, essas informações que você tem e depois passar para a gente, que a gente... Eu lembro que é parte de uma árvore, né, Nelson? Então, pessoal, são nove horas e cinquenta e dois minutos. Faltam oito minutos para dez. Você tem que... Concluiu, Mítice? Eu acabei te interrompendo aí. Não, conclui, conclui. Mas eu vou mandar os mapos para você. E aí você faz a sua análise. Eu quero concluir também, né? Isso. Então, o seguinte. Bom, está na hora da gente lanchar também. Ivo saiu porque ele deve ter ido lanchar. Ele tem diabetes. Ele também não pode ficar sem comer. Você gostou de Ivo, não foi? Vocês gostaram, não foi? Foi uma boa... Não é, Jornal? Você gostou, né? Vai tomar café sempre com a gente aqui. Tem que chamar ele sempre, sempre, sempre. Agora tem que ter muito cuidado, porque senão ele não para de falar, viu? Eu conheço ele. Não deixa ninguém falar. É igual a Nádia. Eu não. Imagina, estou aqui calada. Eu, a convidada, estou falando menos de todo mundo. Olha só, bem. Então, o negócio é o seguinte. Mirtes, eu também penso muito nisso. Eu estou vendendo a minha casa. Eu quero ir embora daqui. Vocês viram o lugar que eu moro? O que é que virou? O que era? O que é que virou? Eu não quero ficar aqui mais, não. E eu acho que eu vou voltar para o Nordeste. E eu gostei. Fui muito feliz. Muito, muito feliz na Bahia, que eu morei. E uns pessoas também. Não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, aí, eu estou doida para pular fora daqui. Agora, essa história do tsunami, do aquecimento... O microfone falhou na hora que eu falo do tsunami, né? Você não quer falar para a gente direito, né? Puxa vida, falhou, foi. É, porque eu tive que botar o celular na tomada que está a 5%. Nossa! Ih! Espera aí. Espera um pouquinho aqui. Eu acho que eu puxei da tomada. Ah, o volume durante... Meu volume. O que é que houve aqui? O mais está legal. Está dando para escutar. Está dando para escutar tranquilo. O limão está interessado ainda para se salvar das coisas. Viu, Mites? Eu gostaria que você pensasse aí uma forma de a gente fazer uma pauta para isso, né? O que os grupos estão pensando? O que eles estão fazendo? E o que... É até manual de sobrevivência. Sim, sim, sim. Exatamente. Mas o Nonato levantou a mão ali. Parece que ele queria falar alguma coisa, né, Nato? Certeza, né, Nato? Nato, parece que também já está fazendo a sua estratégia de sobrevivência por aí, caladinho, né? Não, não estou bem, porque é muita coisa aqui. Eu estou ouvindo. Não, era... Nem lembro mais o que era. Ah, sim, rapaz. Essa coisa do humanismo, do paisagismo, com esses projetos habitacionais, que falou o Julio Mar, eu não sei mais se foi o Ivo que falou. Olha, os projetos são bons. Eu acho, no seu âmago, eu li alguns, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. É um negócio bacana para, de repente, dar moradia para quem não tem. Mas o grande problema é que, no Brasil, as boas intenções parecem que levam as pessoas para o inferno, né? Porque, rapaz, se desvirtua. E aqui, por exemplo, nós temos um projeto que é... Meu Deus, Vila Paraíso, né? Rapaz, quando eu fui à Vila Paraíso, eu fiquei numa tristeza tão grande, porque ali era uma fazenda quase abandonada, e nós fazíamos trilhas ali escondidas, eu e alguns colegas professores. E eu vi, antes de ir a Manaus, antes de ir a Manaus, eu tive contato com esse bioma aqui, do lado aqui da BR, e quando fui a Manaus, que eu olhei ali o Manauara, eu fiquei impressionado, eu me vi como se estivesse aqui. E hoje, quando eu olho... Isso antes de existir o projeto, né? Hoje, quando eu olho ali, meu Deus, mamita, é lixo para tudo que é lado. Existiu uma lagoa azul. Viu? Eu acho que poucos caxias sabem que existia. Existiu uma lagoa azul, por trás de onde hoje é o shopping de caxias. Eu acabei de colocar isso aqui agora há pouco. Eu não sou... Quando eu falo essas coisas em sala de aula, de vez em quando os políticos aqui me criticam, porque dizem que eu sou contra o progresso... Não, eu acho que tem que existir o progresso, as pessoas têm que morar bem, temos que ter moradia para as pessoas humildes, mas respeitando os limites da natureza. E eu observei, outro dia eu andei de bicicleta por lá, há uns... Há um ano e meio, mais da pandemia, aliás. E eu vi que era possível fazer tudo aquilo respeitando a natureza, sem matar um riacho... Eu me lembro que uma vez quase que eu morro afogado no riacho do Itapé... Acho que é Itapé Cruzinho. O menino Itapé Cruzinho. É Itapé Cruzinho, não é, Julio? É. Inclusive lá... É Itapé Cruzinho, não é? Lá onde você está falando... Eles construíram a estação de tratamento de esgoto em cima da nascente do riacho. Não acredita nisso? Foi mesmo. Olha que porcariada. Sim, é. O que acontece... Onde o homem vai, ele suja. O homem não aprendeu a lidar com lixo, com esgoto ainda, nem com água. Onde vai, o homem, ele suja, em porcalha. Esse é um enorme problema. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Então, Nádia, vamos fazer o seguinte. Você faz as suas considerações finais, 10 horas, o seu celular já está descarregando. Enfim. Eu já botei o meu na tomada aqui, por isso que eu mudei de lugar. Qual a cidade do Brasil... ...que hoje é uma cidade cheia de problemas? É Brasília. Qual? Brasília. Brasília, olha o sonho. O que é que virou? Um pesadelo. Pronto. Né? É isso aí. As intenções são umas. E o que é que acontece? É um desvirtuamento do projeto em si. Então, com isso, tem que ter muito cuidado. Gente, vamos formar uma cohousing? Vamos sair da tsunami? Quem sabe, ele está formando esse grupo para isso, né, Mias? É, vamos levar a Misa, que ela tem um mapa aí do tesouro. A gente não pode fazer isso. Isso, Misa, que vai dar a gente todas as dicas. Eu vendo a minha casa aqui. Me manda aqui. Levo meus gatos, que eu tenho cinco gatos só. Sou eu sozinha com cinco gatos. E vamos embora. Não leva ninguém que come gato, não, né, Nádia? Oi? Não leva ninguém que come gato, não. Masquinho de gato, não. Tá adido, meu neném. Ralf, o eternoso. Agora, Ivo não vai querer ir, não. Oi? Ivo não vai querer ir, não, que Ivo tem um sítio aqui em Casimiro de Abreu e tem as coisas dele, assim, né? Mas ele tem que ir para ensinar um chá para a gente se acalmar. Então, são dez horas. Ele vai aqui. A gente quer para ensinar um chá para a gente tomar. São dez horas. Eu quero aqui parabenizar a Nádia pela oportunidade de estarmos falando não só sobre arquitetura, porque arquitetura é tudo isso, né, Nádia? Tudo. Pois é. Enfim, né? Foi um bate-papo muito rico. Agradecer a participação dos colegas, a contribuição de todos em suas falas e desejar um feliz Dia dos Pais amanhã e convidar todo sábado nós teremos um bate-papo poético, né, musical em homenagem ao grande poeta caxiense Antônio Gonçalves Dias. E eu passo a palavra para que Nádia possa fazer as suas considerações finais. Eu quero agradecer a Mirtz por ter me apresentado a vocês, né? Que ótimo. Todo sábado estarei aqui, né, fazendo um social. E muito obrigada por ter me chamado, Givaldo, para isso. Espero que tenha sido a contexto de todo mundo e que tenha servido para alguma coisa, para a gente pensar mais ainda no que está a vida, no que é este milagre desta vida maluca que a gente vive, que a gente até agora não descobriu. Pronto. Ok, obrigado. Eu vou chamar a Janusa para ela fazer os agradecimentos e fazer o encerramento em nome de todos nós. Ela que estava aí alguns dias sem estar conosco. Janusa, acordada ainda? É, me surpreendo a cada evento, né? Cada sábado, assim, a gente aprende mais, a gente se entrosa mais. Isso é uma comunidade. Uma comunidade realmente, aquela que a gente consegue ser diferente e aceitar o outro, assim, com propostas para a gente, assim, muitas vezes sonhadoras, algumas bem próximas e algumas que a gente fica curioso, né? De saber como hoje... Esse mapa, você ficou curioso nesse mapa, Janusa? Você ficou de olho nesse mapa também ou não? Rapaz, eu fiquei de olho nessa frase que Nadia falou, que foi a arquitetura dita ou comportamento das pessoas. Interessante. Isso aí me marcou, me marcou, foi toda noite, foi o que mais me marcou. E também a presença de Ivo, viu? Que eu, assim, eu não sei se para vocês, mas para mim foi carismática. Então, uma pessoa, assim, que a gente precisa ouvir, né? E parabenizar a Nádia por esse momento que expandiu tantos outros assuntos, né? Que a gente até desconhecia, mas eu adorei. Esteja bem-vinda à Paraíba novamente. Oba! A gente vai ter escolhida, né? Se a gente perder para a Bahia, tudo bem também, é Nordeste. Então, mas aí que você escolha o que for melhor, né? Para que você viva feliz. Então, parabéns aos pais antecipadamente. Obrigada, obrigada. Espero que vocês não recebam só meia, nem camiseta com papai te amo, ou essas coisinhas, né? Que é acostumado. Mas tudo de bom para vocês e para as suas famílias. É só o que eu tenho a dizer e estou muito feliz de estar aqui nesse retorno depois de três semanas sem poder participar. Maravilha, maravilha. Ok, então, gente, boa noite a todos. Tudo de bom para vocês, felicidade. Obrigada, boa noite. Bom domingo, feliz dia dos pais para quem é pai, para quem tem pai. Valeu. Até, gente. Tchau. 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 E aí